Que bom que você chegou pra esse nosso momento na Aparecida Lojas. Tava com saudade de você, viu? Olha, esse momento aqui eu fico esperando, aguardando ansiosamente pra conversar com você aí do outro lado da telinha. E aproveitar pra mostrar também produtos de qualidade. Você sabe que a gente só fala de produtos de qualidade aqui, não é mesmo? E quem sabe você aí na sua casa gosta de mostrar pra todos a sua devoção. E você tem devoção pra com Nossa Senhora de Fátima? Ai, é uma devoção tão bonita, não é? Conta aí a história que os três pastorinhos viram a Virgem de Fátima e ela pediu pra que eles rezassem o Santo Terço. E inclusive falassem pra que todos rezassem o Santo Terço também. A oração do Santo Terço nos leva, inclusive, não só a nossa conversão, mas a nossa salvação. E é pensando em toda essa devoção tão linda, mais um dos mil nomes de Maria que nós temos, né? Um nome super conhecido como Nossa Senhora de Fátima. É que a Loja Oficial do Santuário Nacional desenvolveu e lançou aí essa exclusiva Baby Look com pedraria. Pois é, ela tem essa pedraria aqui, ó, na imagem de Nossa Senhora de Fátima. O que deixa ainda mais especial e mais bonita esta Baby Look, né? E ela está envolta, inclusive, a imagem de Nossa Senhora de Fátima está envolta em flores. E tem detalhes em tons de azul, rosa e lilás. Eu fiquei apaixonada por essas cores. Está muito linda essa estampa e essas cores realmente remetem à pureza, remetem à leveza, não é mesmo? Remetem aí toda a... o que Nossa Senhora de Fátima sempre pede pra gente, pra sermos puros de coração, não é mesmo? Essa Baby Look, gente, ela tem esta gola O. O que significa quando a gente fala pra você que tem a gola O? Significa este acabamento aqui em cima, ó, que é um acabamento mais delicado. É um acabamento de qualidade, com toda essa delicadeza que a gente leva aí pra você. Olha só, essa gola aqui que nós falamos é a gola O, tá bom? A frente e as costas da camiseta, ela tem 96% poliéster e 4% elastano. E o bordado, que é o bordado com a pedraria aqui na frente, é o bordado industrial. E quando a gente mostra pra você aqui também esses produtos e fala que você só encontra esses produtos aqui, eu vou mostrar aqui atrás, vou virar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem o selinho do Santuário Nacional. É, o selo de qualidade da Casa da Mãe Aparecida. É um produto que você só encontra aqui conosco, nas nossas lojas, tá bom? E esta camiseta linda, pode ser sua, sabe por quanto? 89 reais e 90 centavos. 89 reais e 90 centavos, você pode ter esta camiseta aqui, tá bom? Ai, mas Bianca, parcela? Claro que parcela pra você. Três parcelinhas de 29,96. Três vezes de 29,96. A camiseta tá disponível do P ao G3. E você vai se encantar quando vê de perto também, assim como eu estou encantada aqui, tá? Aproveite pra fazer as suas compras junto conosco. Ligue 12 3104 1200 ou acesse a 12.com barra loja também, tá bom? E navegue lá, quando você estiver no nosso site, navegue por todos os produtos que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem produtos lindos que vão aí pra sua casa, pra você usar também, pra enfeitar a sua casa e o seu lar e o seu coração também, tá bom? Aproveite, navegue lá na 12.com barra loja ou ligue pra adquirir a sua camiseta 12 3104 1200, tá bom? A gente parcela nas principais bandeiras de cartão de crédito. Consulte sempre o frete quando for ligar, tá? Ai, ai, tá na hora da gente ir embora já. Como passou rápido esse nosso encontro. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.